É a harmonia, papai Isso é, isso é, isso é, isso é, é sim, é sim Então fica, 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 manda essa cintura pra mexer aqui dentro Fica, 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 manda essa batinha pra mexer aqui dentro Mão na cabeça, ombrinho, peitinho e cintura Mão na cabeça, ombrinho, peitinho e cintura Fica, fica, manda essa cintura pra mexer aqui dentro Fica, fica, manda essa batinha pra quicar aqui dentro Arrebita, 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 arrebita Quica, 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 quica Arrebita, 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 arrebita Quica, 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 quica Mão na cabeça, ombrinho, peitinho e cintura Quica, 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 quica Toda essa cintura pra deixar que nem a quita Quica, quica, toda essa bundinha pra quicar que nem a quita Arrebita, 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 arrebita Quica, 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 quica Arrebita, 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 arrebita Quica, 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 quica Tá tudo certo, nada combinado Chama logo a mina, bota ela bem aqui É do meu lado, é diferente, é envolvente Apesar tão cê acredita Então ao meio do sonho, veja só como é lá Quica, quica Toda essa cintura pra deixar que nem a quita Quica, quica Toda essa bundinha pra quicar que nem a quita Arrebita, 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 arrebita Quica, 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 quica Arrebita, arrebita, arrebita Quica, 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 quica Gostou, né? Gostou, né? Quer de novo, quer de novo? Gostou, né? Gostou, né? Gostou, né? Quer de novo, quer de novo? Vai, 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 vai Pôr nessa cintura pra deixar que nem a quita Pôr nessa cintura pra deixar que nem a quita Pôr nessa bundinha pra quicar que nem a quita Arrebita, 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 arrebita Arrebita, arrebita, arrebita Arrebita, arrebita, arrebita Gostou, né?